É só chover que Manaus fica embaixo d'água. Quantas vezes você perdeu geladeira, colchão, quantas vezes foi pro lixo aquela TV tão suada? Não dá mais. Todos que passaram pela prefeitura não resolveram. Está na hora de transformar Manaus. E eu, como engenheiro e gestor, sei como fazer isso. Sei como tirar você dos barrancos e palafitas, colocando em casas dignas, levando esgoto, água, drenagem, asfalto de qualidade. Você merece respeito. Um prefeito precisa assumir suas responsabilidades e resolver com urgência os graves problemas. Tem solução? Em Manaus, tem pressa.